O que é que você... O Leandro Amaral aqui, Leandro, tudo bom? E aí? Já deu pra definir hoje, nesse dia de folga, já alguma coisa, se fica, se vai? Nada, 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 nada. O coração do Leandro quer ficar? Tudo bem, beleza? O coração do Leandro quer ficar, Leandro? Ah, não sei, depende, eu preciso conversar pra entrar na boa. A torcida do Vasco pediu, né? Leandro, Leandro, fica. Eu agradeço, eu fico feliz pelo carinho, eu tenho um carinho enorme por eles, espero que eu possa permanecer. Valeu, Leandro, chegando aqui com o Paulo Baia. Fala aí, Paulo, futeboltotal.com aqui, tudo bom? Beleza. E aí, mais aliviado hoje? 100% aliviado. A gente que conhece o seu futebol, seu bom futebol, excelente futebol, a gente ontem ficou nervoso, né? Com duas cobranças perdidas, lógico, com o Clemer avançado, mas na hora que o companheiro foi lá e conferiu... Ah, aí deu um alívio, né? Mas foi bom demais. Falou, Paulo, boa sorte aí. Obrigado. Valeu. Lagoberto aqui também, os craques estão começando a chegar. Estão chegando aqui. Valeu, Leandro, beleza? Futeboltotal.com. E aí, está ansioso para esse prêmio? Muita gente dizendo que é você que vai levar, né? Quais são os planos para as férias agora já? Vai dar uma descansada? Maravilhoso. Maravilhoso. Acima de tudo, né, Jair? Maravilhoso. E o Flamengo não é grande, sempre foi grande. Se uniu mais uma vez e fui buscar só as conquistas e se viu. Então, a zona de rebaixamento, a gente está alivestadores, saí do penúltimo lugar com 12 pontos, acabar em terceiro, com 71, né? E aí, o Flamengo não é grande do dia que acontece isso. Se você tivesse que dar uma nota para o seu ano de 0 a 10, você teria quanto? No meu ano? Nove. Faltou o fim, Joel? Porque você sempre pegou um time mais que pode gastar. Não, no Flamengo eu dou 10. O meu ano todo, eu digo, o Flamengo se esperava mais de um pouco. Essa aqui é verdade. Não sei o que eles estão. Fizemos um grande trabalho também, mas não completamos, né? Um bom pedacinho, né? Mas o Flamengo não. O Flamengo não deu oportunidade. Fala, Fábio, tudo bom? FutebolTotal.com aqui, beleza? Tem que ir para te perguntar um negócio. Bateu uma tristeza ontem grande com o Corinthians descendo? Como é que vai? É difícil, cara. A gente tem amigos lá e, meu, passou um bom tempo. Uma história de conquistas, coisas no Corinthians. A gente fica tristinho e torce para que eles possam voltar o mais rápido possível. E o Flamengo tinha acabado de filmar um acordo com o Corinthians e tal? Até que tem uma coisa numa parceria do Flamengo. Não é bom, não é bom futebol, né? O Flamengo, por isso, passar por uma sazinha com essa. Os maiores clubes de torcida. Não pode, não pode. Mas fazer o quê? Foi dentro do campo, né? E agora, você que se destacou esse ano aí, voltou com tudo aí no Flamengo. Agora vai ter um tempinho de férias para descansar. É, agora é passar um mês. Mas a Cádio já fica na cabeça, Libertadores, né? Ah, já começa a pensar, lógico, né? Tem essa ansiedade aí. O Flamengo está pensando grande, né? Tem quantos anos que você está sem jogar Libertadores? Quatro anos. Quatro anos. Já está em hora, né? Vai ser bom voltar, é isso aí. O Daniel Fabio Brasoluga chegando aqui. O Tíbia de Pormeira chegando aqui. O Tíbia de Pormeira chegando aqui. O Tíbia aqui. Olha o Aloysio aqui. O Crack aqui, olha o lateral, o Juan aqui. E aí, Juan, está intensivo, não, nesse prêmio? Não, estou tranquilo. Eu acho que sai para você, viu? Não sei, tomara. Você fez o Flamengo, pelo menos, que eu estou em peso, né? É, verdade. E já é um grande ajuda. E já estou feliz de estar aqui. E essas férias, vai dar uma descansada? Ah, tem que dar uma descansada, procurar, né? Relaxar, porque meio-vindo com o Botagogo. O goleiro, última pergunta aqui. Não vamos mais falar de rebaixamento, que isso aí já encheu a cabeça de todo mundo. O goleiro Felipe, que foi destaque no Brasileiro, o Flamengo fez um acordo com o Corinthians. Como seria, de repente, uma possibilidade de jogar Libertadores pelo Flamengo? Existe? Já houve alguma sondagem? Não, não, não penso em pensar em jogar para outro clube agora. O meu pensamento está só no Corinthians. A partir do momento que o Corinthians sentar comigo e conversar alguma coisa, aí sim a gente começa a pensar em outras coisas, mas até então, principalmente, está só no Corinthians. E o goleiro do Flamengo, o Bruno, ele ainda não foi acertado ainda. É, um excelente goleiro. Para mim, é nível de seleção também, então o Flamengo está bem servido de goleiro. É, Luizio, Luizio, a gente botou o tal.com aqui, a gente recebeu algumas perguntas no e-mail, não sei se você vai querer responder. Me pediram para perguntar, leitores, você como ex-Rubro Negro e São Paulinho atualmente, Penta campeão pelo São Paulo, o Flamengo foi Penta ou não foi? Eu estou comemorando. Você como Rubro Negro comemorou duas vezes já, hein? Pode ser Penta Único, Penta Único, né, João? Botou o Penta Único no peito, mas ele já comemorou antes. A gente está aqui no Municipal para a festa dos melhores do futebol brasileiro. A gente vai entrar aqui agora, já estão fechando tudo, estão fechando as portas, e a gente vai correr, porque o negócio está começando. Cadê, cadê, onde é que abre? Aqui. E isso lhe dar uma vez na cena, vamos aí defender ou minha sa anarchia. É nossa pena, e o resto, todo centro oeste, tudo é que vem e quando os alunos estão fechando. Aqui, calma, 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 calma. O Rio, do chapa, calma e calma, 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 calma. E a gente é filho, aí como é quem Brandino. Assim, é essa nossa Depois empaxada, o ali o lixo, lá de um colorido, que os nojim, E esse anil se é mais de anil, tu quer todo mundo aguardando meu casinho O que que se apresenta da mulher que dê o marido não queria outra vida Ela minha protegida, ela só me ver sem o que é O que engano ela foi de seu tomando meu dia estourando Olha onde eu vou parar! Quando eu me chuse eu não consigo negar, eu não vou negar Eu vou te explorar